Olá, tudo bem com vocês? O aplicativo da Assembleia Legislativa do Paraná nos trouxe dessa vez ao Aeroporto Internacional de Curitiba, que fica em São José dos Pinhais. Isso para a gente falar sobre a lei que exige de agências bancárias e de outras empresas que mantêm guichês em aeroportos ou rodoviárias a disponibilizar cadeiras de rodas, ao menos uma, para portadores de necessidades especiais ou idosos em trânsito por esses lugares. É muito importante, com certeza. Só quem tem que sabe a importância que é. A lei é de autoria do deputado Jonas Guimarães e tem como meta garantir a mobilidade, mais conforto e acolhimento a quem circula por esses locais onde há muita gente e que por algum motivo está com os movimentos limitados. Foi exatamente o que aconteceu com o seu Amarildo. Ele passou por uma pequena interferência cirúrgica, ainda sente dores ao caminhar, mas veio com a esposa ao aeroporto para se despedir da filha que vai morar no exterior. Nem ele nem a esposa conheciam a lei e ficaram surpresos ao descobrir a cadeira de rodas facilmente disponível. É importante, com certeza. Facilitou? Facilitou bastante. Mais conforto? Mais conforto. A gente chegou aqui e foi uma surpresa a gente encontrar a cadeira. Estou feliz, porque ele realmente não pode andar, não podia forçar a perna dele. Eu estou muito feliz, acho muito importante. Para a dona Luzia, tudo foi mais fácil antes do embarque para Porto Alegre, com a cadeira disponibilizada pela companhia aérea. Nem todas as pessoas têm condições de ter alguém para trazer a gente até o aeroporto. Então não tem como a gente vir com a cadeira da gente. E ter uma disponível aqui, pelo menos, para a gente ir até o avião, ajuda muito a gente, sabe? A cadeira que ela tem ficou em casa? Ficou em casa. E agora vocês estão usando a da empresa? Estão usando a da empresa, aí é mais cômodo. Mais conforto para o passageiro? Mais conforto para ela também. Os passageiros e usuários do aeroporto, que gostaram muito da lei, também não sabiam sobre o novo aplicativo da Alep. Eu achei bom. Eu posso pesquisar por aqui, pelo aplicativo em si, que diz várias leis, tipo, dividido em temas, né? Segurança, lazer, educação, saúde. Ficou fácil ter acesso à informação? Ficou fácil. Ao descobrir sobre a facilidade de acesso a tantas informações, apenas a partir de um clique... Excelente. É bom que esclarece para muita gente que não sabe. Uma maneira da gente participar do que está sendo feito. Acho que chega mais fácil, porque hoje o celular todo mundo tem na mão, né? Interessante. Eu não conhecia ele. Eu vou até, inclusive, vou baixar ele para me pesquisar, para ver direitinho. O aplicativo é bom porque a gente está se orientando, né? Música